Música Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Filipele. Como vai, Milton? Muito bem. Pronto aqui, disposto para mais um programa. Eu aproveito para saudar os nossos amigos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Sr. Milton Filipele. Sim, senhor. Hoje temos aqui uma questão enviada por um dos nossos amigos, pelo nosso site espiritismoagora.com.br e aproveitamos para lembrar para os que nos ouvem e nos assistem, se quiserem encaminhar alguma solicitação de esclarecimento, ou alguma até sugestão de tema para abordarmos, é entrar nesse site espiritismagora.com.br. lá no Fale Conosco e receberemos os e-mails e teremos o maior prazer. Responderemos alguns que forem necessários e outros aproveitamos para inserir aqui nos nossos temas dos programas. E nós recebemos um e-mail dizendo o seguinte, devemos adotar a prática oculto do Evangelho no lar? Então é uma questão... E inclusive um outro amigo nosso que assiste as nossas palestras na Fraternidade, às sextas-feiras, o Jorge, pediu que também nós abordássemos esse tema. O que podemos dizer para esses nossos amigos, Milton? Com muita simplicidade e oportunidade. A leitura e o estudo das obras de Kardec, feitas em família, é realmente muito salutar. As exposições feitas, a lógica, o bom senso, a oportunidade dos textos, são bem adequadas à nossa necessidade de conhecimento e atendem a um aspecto cultural, um aspecto intelectual, um aspecto do nível de conhecimento e também, por outro lado, ao lado disso, não é por outro, mas ao lado disso, o fator de que essa leitura, esse estudo sempre se traduz por um momento de equilíbrio espiritual. Então, eu digo o seguinte, não devemos adotar a prática ou o culto do Evangelho no lar, porque no Espiritismo não existe, não existem cultos. O Espiritismo é uma doutrina de informação, esclarecimento e processo de conscientização que conduz a pessoa a fazer novas reflexões racionais sobre a vida, sobre a vida. Então, como culto, absolutamente nós não recomendamos, porque não existe culto no Espiritismo, na prática espírita propriamente dita. Agora, que nós podemos e devemos ler o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o livro do Céu e o Inferno e a Gênesis em Família, isso é muito importante, porque como é que nós vamos mudar o mundo se nós não fizermos uma adoção prática da mudança de pensamentos e atitudes dos membros da nossa família? Aliás, nós temos que ter isso sempre presente na nossa existência. O Evangelho é um livro escrito por Kardec em um momento histórico do Espiritismo, na França, em 1864, para aproveitar lições morais de Jesus, para isso que foi escrito. Está lá no Novo Testamento, não existe nada de diferente. O que acontece é que Kardec deu uma interpretação espírita para esses ensinamentos de Jesus. Então, o estudo é necessário e até, eu diria, é indispensável o conhecimento espírita para a nossa caminhada aqui na Terra. os esclarecimentos trazidos pelo Espiritismo acabam clareando uma série de dúvidas que as pessoas têm. E seria até importante que esse estudo se fizesse diariamente, na medida das possibilidades, do tempo das pessoas. às vezes a gente não consegue, quando não conseguir fazer diariamente, se a gente conseguir juntar a família duas ou três vezes, seria importante, né? Até para contemporizar, é um momento de reflexão e as pessoas ali acabam se contemporizando, deixando as coisas para lá. É muito importante esse tipo de pensamento. Mas a questão que você citou como culto não é prática espírita, culto, né? Não tem nada a ver com o Espiritismo. Culto a nada, né? E até entendo que do ponto de vista filosófico traz alguns inconvenientes para a prática verdadeiramente e doutrinária, espírita. Todo o trabalho feito em família, quando é feito com amor, com sinceridade, com espontaneidade, fortalece os laços da família. Agora, quando é feito com artificialismos, com obediência simplesmente rígidas de horários e de coisas que possam se traduzir assim em momentos de artificialidade, realmente isso não fortalece. O que fortalece mesmo a prática... Nós temos que levar a tranquilidade para dentro do nosso lar através dos nossos exemplos. O exemplo, ele fala sempre muito mais alto. Como o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro, conforme eu falei, que faz abordagens dos ensinamentos morais de Jesus, ora, se nós começarmos a viver de acordo com esses ensinamentos e praticarmos isso naturalmente em nossa vida, nós realmente vamos fortalecer e levar a paz para dentro de casa, porque onde existem pessoas ligadas a Jesus, com toda certeza, o lugar está sempre muito bem amparado. E nós não podemos esquecer que, como você contou num programa anterior, uma historinha do Chico, que tinha um expositor espírita, que ele fazia palestras maravilhosas, e uma senhorinha sempre assistia lá no centro. Quando desencarnou, ele chegou lá no mundo espiritual, estava numa situação difícil, e essa senhora vem em seu socorro, você comentou isso. E por que? Por que ela vem em socorro? Porque ele falava as coisas, ela fazia, só que ele não fazia. Segundo o relato, a gente fala e não faz. Na nossa casa não é muito diferente, porque os nossos filhos, por exemplo, eles sabem como nós somos. Então não adianta a gente chegar lá e sentar e falar, você tem que ser bonzinho, aí você sai na rua e age completamente diferente no carro, por exemplo, junto com seus filhos. O que essas crianças vão entender? É uma coisa extremamente complicada. Então a gente tem que procurar, sobretudo através das nossas atitudes, mostrar um caminho e exemplificar para esses nossos filhos, que são espíritos, que estão à nossa guarda, né Milton? E nós temos, de alguma forma, que orientá-los no seu crescimento. É ligar a prática à teoria, porque, por ora, nós vivemos muito mais em teoria do que na prática. E esse assunto tem que merecer um pouco de cuidado, porque nós precisamos realmente unir as duas partes para realizar o nosso trabalho. Então, a pergunta, devemos adotar a prática? Não, nós devemos adotar o estudo com toda a sua leveza, criar estímulos, sempre é muito estimulante, para que as pessoas compreendam a vida, a nossa realidade espiritual. Quando nós estamos em família, temos em cima da mesa um livro de Kardec, por exemplo, eu vou citar o livro dos espíritos. O que é que eu tenho ali? Eu tenho uma obra que abre as janelas do conhecimento para o mundo, assim, a realidade espiritual. Nós temos respostas para quase que todos os questionamentos filosóficos filosóficos do homem. Então, os filhos, por exemplo, quando nós fazemos a leitura e fazemos a exposição, o esclarecimento, eles ficam ligados com esse esclarecimento. Eles querem saber mais. O importante é nós estudarmos o espiritismo para que a gente possa poder esclarecer. Senão, as pessoas continuarão fazendo muito mais a prática exterior, que é aqui, do culto, do que propriamente o estímulo para o conhecimento. você citou uma questão, que é de extrema importância. Por vezes, as pessoas que começam a, vamos dizer assim, ter algumas informações de espiritismo, elas pegam e leem o livro dos espíritos. Se você ler o livro dos espíritos, tem ali algumas informações, alguns detalhes. Mas você fez uma afirmação aí que é muito importante. A gente precisa estudar. Porque se a gente não estudar, nós não vamos compreender. E aí fica um monte de coisa vaga, um monte de coisa perdida, e a gente acaba se movendo ou achando que outras informações, ah, fulano falou, ciclano falou. Mas, e nós achamos o quê? O tratado, como você falou, está contido nas obras de Kardec. Com certeza. A base fundamental da doutrina está na obra de Kardec. Então, a gente precisa estudar para que a gente não se perca nesse emaranhado de coisas que hoje nós vemos. Que todo mundo vem com teorias novas, não só informações de médios, mas existem uma série de teorias que nós vemos hoje e as pessoas trazem essas coisas tudo como novidade. Será que essas coisas são realmente possíveis? É, nós temos que viver com naturalidade, não é? Temos que criar artificialidades para a nossa vida. Existem pessoas que leem no conjunto da família, outras que leem apenas um casal, faz a leitura, escolhe uma data, porque, conforme disse muito bem você, a vida moderna não oferece facilidades para o estudo, a leitura, comentários, não é? Agora, outras pessoas fazem a leitura sozinhas, não têm família, é possível fazer o estudo, a leitura em casa dos livros, ou se escolheu o Evangelho, claro que se escolheu o Evangelho, faça a leitura integral, depois termina o Evangelho, tem 28 capítulos, 29 capítulos, depois pega um outro livro, e assim por diante. O importante é assimilando os conceitos espíritas que estão ali textualizados nas obras do nosso codificador. O que nós não podemos é fazer uma coisa assim de criação mágica, misteriosa, como se fosse acontecer alguma coisa de diferente no momento em que a gente faz a leitura, não. de vez em quando perguntam, eu tenho que colocar um copo com água na água, não é obrigatório, mas se você confia na terapia através da fluidificação da água pelos espíritos amigos, com toda certeza, porque o que eles fazem? Eles não depositam nada na água, nós já sabemos, eles não podem fazer isso. O que eles fazem é uma modificação da composição atômica da água, das moléculas, através do pensamento, e dão a ela uma certa qualidade que pode ajudar, facilitar, quase sempre de um pouco mais de serenidade, que é o que acontece também na chamada água fluidificada nos centros espíritas, para ajudar. Então não é obrigatório, mas a pessoa, e também não é só que tem que ter o culto de colocar uma toalha branca, no espiritismo não existe culto, nós podemos nos imbuir disso, aliás, o espiritismo surgiu exatamente para mostrar o contrário, para revelar como é que funciona a vida. E temos que levar a sério esses textos, porque foram produzidos num momento grau da história da humanidade, em que surgiu em 1857, para mostrar como funcionam as leis naturais. É para isso que surgiu o espiritismo, não foi por outro motivo. É, e isso é importante, né? Às vezes as pessoas pensam no espiritismo, que o espiritismo teria que citar o avanço da ciência, não é, esse não é o objeto de estudo do espiritismo, né? O objeto de estudo do espiritismo é a relação que existe entre o mundo espiritual, o mundo material, como vivem os espíritos, e todas as questões que envolvem isso, não é nada além disso. E como funcionam as leis naturais. As leis naturais, que estão ligadas diretamente a essas coisas dos espíritos. Então as pessoas às vezes falam, poxa, mas o espiritismo não falou que o foguete não ia atingir tal planeta. Mas não é objeto de estudo do espiritismo. Também lembrar que, mais do que a forma, o fundo é mais importante. Tem pessoas que ficam muito ligadas às formalidades, né? exteriores, mas perdem o conteúdo que é a substância, o néctar do conhecimento que realmente pode confortar muito mais. É importante lembrar disso, né? E outra questão, por vezes a gente pega alguns livros espíritas para estudo, então, no próprio Evangelho, lá tem algumas preces. E você, em um outro momento, até comentou que o Kardec colocou aquilo porque era o momento que vivia o planeta e tal, e aquilo fazia parte. Mas quando nós queremos fazer uma prece, não precisa ler nenhuma prece, né, Milton? Prece é a exteriorização dos sentimentos da pessoa, né? Kardec escreveu aquela coleção de preces no momento de influência católica lá em Pará e lá na França. E como existe a proposta das orações e rezas católicas, ele, então, criou essa coleção para sugestivamente sugerir aos espíritas, então, nos momentos mais variados, que ninguém sabia como é que faz uma prece espírita. Então, ele fez ali um indicativo e é muito interessante do ponto de vista histórico e tudo mais. Mas que prece é realmente resultado sempre presente do sentimento da pessoa. A prece é o que o sentimento fala, o que traduz através do sentimento das pessoas. A gente precisa lembrar disso mais vezes, né, porque às vezes a gente fica preso também nos momentos de aflição. Puxa, você não tem num papelzinho com uma prece aí? É, porque a pessoa está acostumada religiosamente a seguir essa influência do catolicismo, né? Agora, nós temos que lembrar que nada é ruim quando a pessoa faz com boa intenção. Tudo, assim, nós temos que ter na vida esse pensamento até para harmonizar-nos com a própria existência, eu falo individualmente, e também no processo de relação com os demais seres aqui na Terra. O estudo das obras de Kardec, Milton, eu acho que as pessoas por vezes, num primeiro momento, tem uma certa dificuldade até de compreensão por conta das novidades, né, que tem muita coisa que nós não estamos habituados. É verdade. Né, alguns termos que nós não estamos habituados. Nesse sentido, as casas espíritas têm um trabalho muito importante a realizar, tentando, evidentemente, orientar os seus frequentadores sobre as temáticas, sobre os esclarecimentos que são trazidos nessas obras. E a nossa casa, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos lá um dia da semana que nós nos dedicamos ao estudo das obras de Kardec. Eu creio que outras casas também, né, se dedicam e que as pessoas deveriam participar desses estudos. Essa proposta, ela é, ela é indispensável. Essa proposta é indispensável. E lembrar que para atendê-la é preciso qualificar as pessoas que vão realizar esse trabalho. quem dirige uma reunião de esclarecimento público sobre o Espiritismo precisa conhecer mais do que o público o conteúdo das obras. Sem dúvida. quem vai se preparar precisa ter sempre presente isso. Porque a leitura, ela leva a pessoa para as reflexões. Para as reflexões. O que vale realmente são as reflexões sobre aquilo que nós estamos lendo. E mais do que tudo lembrar-se de que quando nós unimos os homens para fazê-lo, nós também reunimos os Espíritos em grande quantidade motivados e interessados naquele mesmo assunto. Aliás, essa é uma questão importante, né? Da mesma forma que quando fazemos isso no centro espírita ou nas casas espíritas, nós temos lá uma quantidade muito grande de Espíritos. quando fazemos estudo em nossa casa também temos. Com certeza. Então, nós temos que ter ciência disso, porque de alguma forma nós vamos estar, além de nos aprimorando, auxiliando muito os Espíritos que ali estão ouvindo com esses esclarecimentos também, né Milton? Exatamente. E não se obrigar assim doentiamente a fazer exatamente naquele horário, porque senão pode acontecer alguma coisa. Não, tenhamos sempre presente de que os Espíritos sabem compreender muito bem as nossas situações de limitação. E nós temos que, na verdade, estudar. Se puder todo dia, perfeito. Se puder a cada dois dias, bom também. O que a gente não pode é deixar, não fazer nunca, né? Essa é uma questão difícil, né? Mas, meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. simplesmente para agradecer a atenção de todos, desejando-lhes que os bons Espíritos nos ajudem sempre. E fica o nosso convite a você que nos ouve ou nos assiste, para que acesse o site kardec.tv, reveja esse programa e assista aos nossos programas anteriores. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Música